Égua Podcast, no ar! Eu vou me casar com o padre aqui. Falei muito rápido. Tem gente que chega e fala isso comigo. Padre, eu quero casar, mas só se for com você. Digo, não. A gente confunde, né? Vai virar uma mula sem cabeça. Vai virar uma mula sem cabeça. Mulher do padre.